It's beautiful tonight A primeira pergunta é do Tyro Mello Ele perguntou Segunda pergunta é do Jean Souza Você já recebeu a placa de 100 mil inscritos do canal? Não, cara, eu até um dia desses Até uma semana atrás eu não sabia como é que pedia E eu fiz o pedido há uma semana atrás Ou seja, vai demorar muito ainda pra chegar O Fabiano Almeida perguntou O Stroiter, você algum dia pode abrir seu clã? Salve, Papangu, salve, Fabiano, é nóis, cara Mano, eu não pretendo abrir meu clã Até porque o clã é de amigos, tá ligado? Então não é só um clã É a amizade que a gente tem mesmo E cara, eu já tentei fazer um clã pra inscritos Mas só que não rolou Sempre ele tava com hack, que não queria jogar, tá ligado? Sempre tinha pessoas de mau caráter A Elaine Raffer perguntou Stroiter, por que você não joga X5 ou no OP7 Para aumentar a dificuldade? Obrigado pela atenção Eu antigamente eu jogava X5 com meu clã Só que como os caras do clã pararam de jogar Então infelizmente eu não jogo mais E eu de vez em quando eu dou uma jogada no OP7 Quando eu tenho tempo sim A melhor pergunta Juan Martins, canta um funk Vai, vai assim Bonecão do poço Tá maluco, tá doidão Balança a c... A senha pergunta é da Isabela Pedrão Você mudaria de cidade e estado Para realizar algum sonho seu Se sim qual Beijão Acho que eu mudaria sim, velho Para São Paulo Lá tem algumas coisas que iam me interessar A Tata Soares perguntou Stroiter, qual o seu nome de verdade? Manda um salve pra mim Salve fofa O meu nome de verdade é Estevam Simples e estranho O Vitor K Alguma coisa ele perguntou E as camisas do canal Stroiter? Sim rapaziada Eu fiz as camisas do canal Já postei até uma prévia na página do Facebook E quero pedir ajuda de você, cara Eu vou colocar uma prévia da camisa aí na tela Para vocês verem, velho Se tu gostou da camisa E tem planos de comprar Eu peço a tu que comente aí Deixe nos comentários Se você vai comprar Qual o tamanho que você usa E qual a cor que você ia preferir Cara, isso é muito importante para mim Para eu ter uma noção, tá ligado? É, o Elisão Caminhão perguntou Como você conhecia a galera do clã Viz? Como, tipo, a gente mora bem perto É, eu tinha um lan house Que eu ia para a lan house do Lucinaldo E lá os outros caras do clã também jogavam E, velho Foi assim que a gente se conhecia E começou a jogar juntos O Rafael Senna perguntou Qual a disciplina que você mais gosta Ou mais odeia na escola, Stroiter? Abraço Abraço, Rafael É nóis, mano Tamo junto Cara, é por ano Depende do ano Mas este ano Eu estou odiando física Aquele negócio vem direto do diabo Direto para a terra Não tem como não Olha o negócio ruim da miséria Laísla Karine perguntou Vai estar presente no CF Stars? Talvez sim Não é certeza ainda Mas se eu for Eu vou fazer outro vídeo falando Quais os dias que eu vou e tudo Bem detalhado O Alexandre da Silva perguntou Você acha que o Crossfire deveria melhorar? Sim, sim Em qual sentido ou razão? Salve Vai zelou com o gamer Salve zelou Que eu já ganhei até umas armas de MN, mano Com tuas dicas, visse? E, velho Eu acho que deveria melhorar sim Mas eu acho que não só O jogo, tá ligado? Em sim Mas a galera que compõe o jogo Porque a mentalidade da galera hoje em dia é muito pequena, tá ligado? Tem muita gente criança no jogo Muito cara que, sei lá Usa hack pra estragar Não tem a mentalidade Fica bugando nas salas Fica instigando Então faz tudo pra não cooperar no jogo Eu acho que Uma das coisas que deveria melhorar muito Era a própria galera que compõe o jogo O Daniel Oliveira perguntou Por que seu nick no Crossfire é Strider? Viu em algum lugar? Ou você mesmo criou? Salve Salve o Daniel É nóis, mano E, velho A história do meu nick Muita gente me pergunta E, cara Foi basicamente assim Antes de eu jogar Crossfire Eu jogava Combat Arms Que era outro jogo E eu tinha um colega Que o nick dele Era Tritânios E, cara Eu queria muito Ter um nick inventado, tá ligado? Porque o nick dele era inventado E eu achava muito massa Aí eu peguei e fui pensar Em alguns nicks pra mim Velho Só sei que saiu Criptoide Tretóide Mano, esses dão tudo estranho Aí saiu o Strider E pegou E ficou Ainda bem, cara A última pergunta Não bem uma pergunta Mas eu gostei O meu bot fez Meu bot faz a risada do Mr. Catra Aí, é nóis É nóis, meu bot Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui Rapaziada Esse foi aí O Strider Responde Cara Eu acho que eu vou Tornar isso uma série Porque muita gente gosta disso E, véi Só lembrando aqui Se tu quiser fazer perguntas a mim, cara Curte minha página no Facebook Que lá Eu do nada Se eu faço Rapaziada Faça perguntas Que eu vou responder No vídeo de hoje Os caras vão lá Comentem Selecionar as melhores perguntas E, beleza, mano Tá aqui Só lembrando, mano Comenta o bagulho da camisa Porque é muito importante, cara Eu tenho que ter uma noção Pra eu poder mandar Eu fazer as camisas Beleza? Se tu gostou Não se esquece do like Do favorito aí E, é nóis, rapaziada Compartilha esse vídeo Com um amiguinho teu Pra ele ficar sabendo Um pouco mais sobre mim Ou alguma dúvida Que ele tenha sobre mim E, é nóis, véi Falou Fui E até mais Valeu E, é nóis, véi E, é nóis 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 E, é nóis